Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Nesse segundo domingo do Advento, neste tempo do Advento, nós temos um padrinho espiritual especial, João Batista. Porque ele preparou o caminho do Senhor, a sua vinda. A primeira vinda foi precedida por este grande profeta, este grande homem de Deus. E meus irmãos, este homem surgiu lá no deserto da Judéia e pregava um batismo de conversão. Ele apontou para o Cristo, mas preparando o caminho para o Cristo, convocou o povo de Deus, convidou a todos a uma conversão profunda. Não uma conversão rasa, não. Não uma conversão mais ou menos. Uma conversão profunda para receber o Messias, para receber Jesus, o Senhor. E João Batista aproveitou aquela ocasião ali, em que fariseus, em que escribas, também iam até ele. Saduceus e fariseus iam até João Batista, também para serem batizados. Só que João Batista percebeu que era apenas um rito que eles queriam passar. E não viver uma conversão de fato profunda, interior. Meus irmãos, neste tempo do Advento, nos preparando para o Natal do Senhor, a nossa conversão tem que ser profunda. A vivência da nossa fé precisa ser profunda. Acredito que muitos já prepararam aí o seu presépio, a árvore de Natal e tantos enfeites. Nós precisamos preparar o presépio do nosso coração para receber Jesus. Precisamos preparar a árvore do nosso coração para receber Jesus. Enfeitar, entre aspas, colocar os detalhes ali, pedir a graça ao Senhor, da humildade, da alegria, do serviço. Quais são os enfeites espirituais que nós precisamos ter no nosso presépio? Meus irmãos, nosso Senhor está nos dando tempo para a conversão. Não percamos tempo. Em vários lugares, o comércio também fecha para balanço, não é? Nós precisamos também fechar para balanço. Entrar em nós mesmos e percebermos. Preciso mudar aqui, preciso mudar ali. Preciso ajeitar a casa do meu coração para receber Jesus. Façamos isso. Busquemos uma conversão profunda para receber o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, na nossa casa. Abenção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Música 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 Música